Essa gatona chamou minha atenção Esse sorriso me traz um rapaz O seu perfume tá impregnado Na peita da Lacoche aqui do pai O seu jeitinho que me conquistou Olha que nunca fui de me apegar Esse cupido em cheio acertou A queimar roupa nem deu pra escapar Ela sabe que é linda, uma obra-prima Deus caprichou bem na sua criação Empoderado, abençoada Ainda por cima da mão no vilão Eu que não vou perder essa chance De pilotar esse grande avião Eu sou feio, mas sou enjoado Só uso Lacoche, ela Louis Vuitton Desentoquei da garagem a Transalp Ela que vai no toque do canhão É minha mandraca, habilitada Não pega nada, tá tranquilão Vai dar o que falar Deixa eles falar O importante é nós furgar Trajado de Lala Vai dar o que falar Deixa eles falar O importante é nós furgar Trajado de Lala Vai dar o que falar Deixa eles falar O importante é nós furgar Trajado de Lala Vai dar o que falar Deixa eles falar O importante é nós furgar Trajado de Lala Desentoquei da garagem a Transalp Ela que vai no toque do canhão É minha mandraca, habilitada Não pega nada, tá tranquilão Vai dar o que falar Deixa eles falar Deixa eles falar Deixa eles falar O importante é nós furgar Trajado de Lala Vai dar o que falar, deixa eles falar O importante é nós furgar trajado de lalá Vai dar o que falar, deixa eles falar O importante é nós furgar trajado de lalá DJ Ruivo El Fenomeno, o terror dos modinhas Power Tena Soar Soar Isso Obrigado.